Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de dica pra dona de casa, quem gosta aí de truquezinhos. Hoje eu trouxe um pra vocês que eu uso muito aqui em casa. É uma dica, né, de como eu lavo as minhas meias pra deixar sempre branquinha. Aqui em casa a gente troca a meia só quando fura, gente, não porque está encardida não, viu? Então confere o vídeo como lavar a meia de uma forma que ela vai ficar sempre branquinha. Então eu deixo juntar, faço isso todas as vezes que eu vou lavar as minhas meias, tá? E é bem rapidinho, bem prático de fazer, quando você pega jeito, gente, rapidinho faz e é muito eficiente. Lembrando que estamos no Tami todo dia, então no mês de dezembro estamos tendo vídeo todos os dias. Então se você chegou aqui agora, não deixa de se inscrever no canal que vem muito conteúdo bacana por aí. Também confere, já tem muito conteúdo legal aqui no canal, tá bom? Um beijo, vamos lá! Então gente, pra começar eu uso o vênish. E o grande segredo do vênish é utilizar com água fervente. O vênish é ativado quando é utilizado junto da água fervente, tá? Então eu coloco uma jarrinha dessa pra ferver. E aí depois que ele ferve, você usa a água gelada. Então eu geralmente coloco as meias, adiciono a água gelada. E aí eu uso a minha misturinha, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Da misturinha para roupa branca. Então como as meias, né, são brancas também, eu uso essa misturinha. E depois disso eu gosto de usar água quente pra poder meio que derreter esse sabão em barra que eu coloco aí, né, essa misturinha. Ele derrete e ativa, né, a mistura. Depois disso, com o auxílio de uma colher de pau pra evitar queimadura, eu vou mexendo, né, pra poder esse sabão entrar em contato com todas as meias. E aí tomar cuidado, né, essa hora, porque eu já tentei meter a mão aí e queimei, me queimei, gente. Então eu já deixo essa colher de pau só pra isso. Então eu vou misturando aí bem certinho, tá? E aí, geralmente eu utilizo umas três chaleiras quentes pra umas duas de água, duas ou três de água gelada, tá? Porque aí, assim, não danifica o tecido, né, a malha do tecido ou a fibra do tecido em si. E aí, gente, na hora que você já faz a misturinha, deixa de um dia pro outro, eu geralmente deixo de um dia pro outro. E aí na hora que você vai pegar no dia seguinte, você já vê que as meias já começam a ficar branquinhas, já solta bastante da sujeira. E aí depois de ficar de molho é hora de colocar na máquina, ó. Pra vocês verem a água bem turva, fica branca, esbranquiçada ainda por conta do sabão, mas fica bem turva, tá? A sujeira fica toda aí. E depois disso eu tiro o excesso, né, dessa misturinha e levo as meias sem o excesso para a máquina. E aí eu fui colocando uma por uma, né, mas eu uso as duas mãos, é bem mais rápido. Então eu tiro o excesso e vou colocando todas as meias na máquina, tá bom? E aí você não precisa também, se você não quiser, você não precisa tirar muito do excesso. Você pode utilizar o máximo de sabão aí. Eu não gosto muito. Fica ainda resíduo do sabão, né, nas meias, mas eu prefiro tirar bastante. Depois disso é só lavar normalmente com sabão e amaciante, tá? Do jeitinho que você lava aí. Quando as roupas brancas ou meias estão muito encardidas, eu utilizo até um pouco mais da minha misturinha aí nessa etapa da lavagem também, tá? Mas normalmente é só sabão e amaciante. E aí vocês vão ver na foto como as meias ficam realmente muito, muito branquinhas. Essa dica é muito top. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Já se inscreve no canal pra mais videozinhos como esse. Tem muito de moda aqui também, decoração, dia a dia. Muita, muita coisa bacana que eu compartilho aí da minha vida com vocês. Então já se inscreve e deixa o seu curtir, tá bom? E comenta aqui embaixo também se você gostou dessa dica, se você já conhecia, se você vai testar. Se você testar, volta aqui pra me contar também que eu vou ficar muito feliz. Um beijo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto